E não é justo, pô. Só o Bernardo e o Otávio que andam de executiva, a gente estuda na econômica aqui. Bebe. Comportável, né? Sim. Tranquilo. Tô tranquilo, mano. Tá confortável. Ainda mais pra você, né? Mas você precisa mais de espaço também, né? Cachorro. Não falei nada, meu parceiro. Já conheço esse aqui, ô. Sabe o que ele falou lá no vestiário, ó? Ele falou assim, Paulinho, tentei te ajudar lá no campo, mano. Ele tava amarrando o Paulinho daí, jogando ovo nele, mano. Que safado, mano. Ele falou assim, oh. Ele falou assim, eu vou deixar algo aqui, ó. É isso. Ele falou assim, bom. Ele falou assim, ó. Chamada de gelmiş. Ele falou assim. Vel had você Hamburg. Mas não passa ali? Ele falou assim, ó. Ô? Ele falou assim. Agora de repente. O que é isso?